Seja bem-vindo, meu nome é Fábio, domingo às 19 horas é o momento de você se atualizar com as notícias do universo do Batman. Quadrinhos, animações, filmes, séries, tudo passa por aqui. Reforçando que segunda a segunda tem vídeo do canal às 8 horas da manhã às 19 horas com resenhas, outras informações, notícias mais relevantes. Eu falo no mesmo dia, então confira o canal aqui sempre. Por isso, curta esse vídeo, comente e principalmente se inscreva, aperte o sininho. Como eu destaquei, aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E vamos começar com Gotham Ice, nossa passagem semanal por essa série que está cheia de spots, cheio de divulgações nas redes sociais e que estrela semana, dia 14 de março de 2023. Para quem estava achando que a série poderia surpreender, tipo a minha pessoa, parece que o caminho não é esse. Porque no Rotten Tomatoes a série abriu aí com 40% dentro da sua avaliação com as críticas que foram publicadas. A crítica não comentou toda a primeira temporada ou toda a única temporada, quem sabe, mas sim só os dois primeiros episódios. Mas a coisa não foi muito agradável. Vamos ver se eles conseguem desenvolver bem esses personagens até o final da temporada e pelo menos agraciar com um pouquinho de qualidade envolvendo essa turminha do barulho. Mas, além disso, nós tivemos ali o Misha Collins dando uma entrevista para o site Multiverse of Color, onde ele destacou que tentou convencer o J.C. Ankles a participar da série Gotham Knights e viver o Batman. Entretanto, devido aos conflitos de agenda, não houve ali a possibilidade do ator interpretar tal personagem. Olha aí, hein, com um amigo desses, quem precisa de inimigos? J.C. Ankles já vive o Batman em outras situações, como por exemplo, ele está dublando o Homem Morcego no Tomorrowverse. Ele já foi também o Capuz Vermelho dentro da animação Batman contra o Capuz Vermelho. Enfim, vamos forcer para ver o que vai acontecer com essa série aí, que ela se deline de alguma maneira, que os deuses iluminem e façam que o restante da temporada seja bom aí, mas eu estou achando que não vai dar, hein. Não vai dar, infelizmente. E essa semana o Tom King, escritor de quadrinhos aí, deu com a língua nos dentes. Ele participa da mesa de roteiristas aí envolvendo o DCU do James Gunn e do Peter Saffron. Ele foi chamado lá para ajudar, então, a elaborar este universo. Ele recentemente anunciou aí que vai começar a escrever o título da Mulher Maravilha e deu uma entrevista, onde foi perguntado algumas coisas envolvendo o DCU. A primeira coisa que foi mais reveladora aí, que fez com que o vídeo da entrevista fosse privado, saísse do YouTube, é que ele destacou que o James Gunn iria dirigir também o filme do Superman. Se é verdade ou não, não sabemos ainda, não foi feito o anúncio oficial, mas, olha, quase 100% de chance que realmente o James Gunn vai dirigir essa brincadeira toda. Mas além disso, o Tom King revelou então que o Dr. Fósforos, que vai aparecer na animação Creature Commandos, vai voltar em um filme do DCU. Lembrando que o Dr. Fósforos é um vilão do Batman, ele foi criado pelo Steven Gohart nas revistas do Tech TV Comics. Então pode ser que ele apareça em Brave and the Bold, ou não também, vai aparecer em outro filme. Mas tá lá, é um vilão do Homem-Morcego, hein? Então talvez tenha uma pinta aí de aparições dentro do novo universo do Homem-Morcego de filmes. E vamos lá para mais um rumor envolvendo o jogo Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Ontem aqui no canal eu conversei em um vídeo próprio sobre a informação trazida pelo site Bloomberg que o game seria adiado para maior polimento. Sem uma data específica, mas que o lançamento poderia ser em 2023 ainda. Só que tem rolado um rumor aí nas redes sociais, rumores bons até, de boas fontes, de que o jogo pode não sair mais em 2023. Ficar só para 2024 tendo em vista, então a recepção aí que foi um tanto quanto truncada do público com o gameplay anunciado lá no State of Play. Não houve confirmação oficial da própria Warner Bros. Games, bem como da Rocksteady. Mas talvez tenha realmente chance aí de um adiamento e quem sabe só para 2024 a gente vê essa brincadeira aí. Complicado, complicado realmente, porque o pessoal achou que esse shooter aí ia cair na boca do povo, o pessoal ia gostar pra caramba. Quem sabe o gameplay seja bom, mas o trailer ali que foi divulgado não foi chamativo. Realmente foi o contrário, a galera não curtiu. Um jogo que está em tanto tempo de produção não consegue mudar o gameplay da noite para o dia, da água para o vinho. Então eu não sei o que tem que fazer aí, né? Melhor lançar esse jogo e passar para o próximo projeto logo, né? E você gostou do podcast Batman Despertar, que teve inclusive localização BR aqui, português, do Brasil, que foi lançado pelo Spotify? Pois é, teremos já uma continuação barra spin-off desse trabalho. Continuação barra spin-off, porque na verdade nós teremos um podcast focado agora no Charada, que apareceu então nos primeiros episódios do podcast. Um novo trabalho vai se chamar The Riddler Secrets of the Dark, que também será escrito pelo David S. Goyer, o mesmo roteirista de Despertar. Sendo que ele será lançado este ano pelo Spotify. E realmente o Charada foi uma das melhores coisas do podcast Batman Despertar. Se você não ouviu ainda, vá ouvir, meus amigos, vale muitíssimo a pena. Uma das melhores coisas envolvendo o Homem-Morcego de 2022. Então eu estou empolgado. Vamos torcer para a Spotify fazer a localização português BR, porque o podcast da Arlequina, que saiu recentemente, ou está saindo recentemente lá nos Estados Unidos, não tem localização do português Brasil. É uma pena, mas ao mesmo tempo vamos ficar na torcida para pelo menos a continuação aqui, barra spin-off, ter então a localização para nós brasileirinhos. Mas estou empolgado, estou empolgado por esse podcast que venha mais trabalho desse tipo pelo Spotify. E vamos de mais um rumor aqui envolvendo games, meus amigos. Porque parece aí que aquele rumor envolvendo o Lego Batman não vai mais para frente. Surgiu no passado a informação que a TT Games estava elaborando mais um jogo da franquia Lego Batman. Mas a Warner Bros. Game, ao que parece, teria dado a ordem para dar uma pausada na produção desse game e de outros games, de outras franquias envolvendo, por exemplo, Disney, etc. Agora a ordem da Warner Bros. Games para a TT Games é focar na franquia Lego Harry Potter. Dar um tratamento a essa franquia tal qual foi dada para a saga Skywalker, que foi um dos últimos lançamentos envolvendo o Lego. E teria sentido isso tendo em vista que Hogwarts Legacy, o último game envolvendo a franquia Harry Potter, deu muitíssimo certo. Vendeu pra caramba. Então é natural que a Warner Bros. quisesse investir nessa franquia também da série Lego. O que é uma pena para nós, fãs do Batman e fãs de outras franquias que queriam ver mais produções Lego Games. Vamos torcer para esse rumor não dar certo, para não ir para frente, que a gente tenha mais coisas de DC Lego também. Não precisa ser só Batman, pode ser DC por completo. Mas eu ficaria muito chateado se investir só em Lego Harry Potter, por favor. Antes de continuar, não deixe o meu comentário fixado aqui embaixo, pois sempre tem um monte de quadrinhos com desconto. Lá na loja da Panini já começou a semana do consumidor com desconto progressivo de até 30% em toda a loja, incluindo pré-venda. Então dá uma olhadinha aqui no comentário fixado, vou deixar os links para o site da Panini. Lembrando também que o canal agora tem a lojinha na Amazon, onde você pode seguir ali as minhas aventuras de postagens, onde eu vou dizendo o que eu estou consumindo, o que eu estou lendo, o que eu estou jogando e etc. Então siga lá o canal. E além disso, essa semana aqui a partir da meia-noite começa a semana do consumidor. Vou fazer as divulgações lá, como por exemplo a planilha, onde eu sempre divulgo o que está com desconto, quais são os descontos e etc. Então entre no grupo desconto canal, por exemplo Telegram, vou deixar na descrição aqui o link, ao mesmo tempo no comentário fixado. Fique vendo toda semana ali as postagens dentro dos grupos, porque vai ter bastante coisa. Eu não só divulgo quadrinhos, tá? É livros, eletrônicos e coisas em sentido. Então fica a dica para acompanhar a partir da meia-noite começa a brincadeira. Se você for fazer suas compras na Amazon Lodge da Polina ou qualquer outra loja da internet, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. E na semana passada nós tivemos várias imagens de produção do set do filme do Coringa, o Coringa 2, Joker Fully Ado. Saiu muita coisa aí com o Joaquin Phoenix dentro do set. Até tinha comentado no último bate-giro aqui algumas dessas imagens e filmagens, mas apareceram muitas outras coisas, como por exemplo o Coringa do Joaquin Phoenix sendo perseguido por outros dois Coringas, com os uniformes ou as vestimentas do primeiro filme, dando a entender que a gente pode ter uma espécie de três Coringas ali dentro desse filme. Que é um problema, hein? Que esse quadrinho de três Coringas aí é um problema. Bem, como você via outras interpretações do Joaquin Phoenix ali, o negócio estava intenso. A gente não sabe exatamente o que pode estar rolando, pode ser talvez um sonho, pode ser uma alucinação, pode ser uma coisa posterior com o Coringa do Joaquin Phoenix fora do Asilo Arkham, depois de ter cumprido a pena ou ter feito tratamento. Tem várias explicações possíveis, mas as filmagens estão rolando fortemente aí, a gente está cada um mais encucado do que pode estar acontecendo. Enfim, ainda teremos mais imagens externas do set. Talvez a Lady Gaga possa aparecer, talvez não, vamos ficar no aguado. Mas é isso, meus amigos, quais são as suas teorias aí? Você acha que teremos três Coringas? Alucinação? Não é alucinação? Traga esse comentário aqui embaixo. E o Andy Serkis, que foi o Alfred em The Batman, comentou um pouquinho sobre The Batman Part 2. Perguntaram para ele sobre o roteiro, sobre qualquer outra coisa envolvendo a continuação do Matt Reeves. Ele respondeu o seguinte. Não sei se o roteiro está terminado. Não tenho ideia, apenas que meu bom amigo Matt Reeves está escrevendo. Mas não sei o que está dentro dele. Não faço a menor ideia. Ou seja, falou, mas não falou nada, né? Então fica só para registro aqui que perguntaram, então, para o Andy Serkis envolvendo o roteiro. E ele ainda não tem nenhuma informação concreta. O roteiro não foi terminado. Mas falando sobre a franquia The Batman, com a nossa atualização semanal aqui, temos que lembrar que as filmagens da série do Pinguim estão rolando também aí, né? Engraçado, né? Nós temos o Coringa e o Pinguim tendo aí filmagens durante as semanas. Muito bacana isso. Cheguei a comentar no canal também essa semana algumas fotos de filmagens, mas nós temos outras aparecendo ali com o Pinguim interagindo com o seu assessor ali, que é vivido pelo Ryan Feliz. Você vê também o Pinguim usando o seu carro aí, que algumas pessoas lembraram do carro tal qual o filme The Batman. Só que, ao que parece, essas filmagens aí no tempo envolvendo, então, a série do Pinguim se passa depois, realmente, dos acontecimentos do filme do Batman. Tanto é que, durante ali, algumas passagens no set, nós vemos alguns cartazes de pessoas desaparecidas com os acontecimentos da inundação que o Charada causou dentro do filme Batman. Os cartazes chegam até a citar o Gotham Square Garden, que foi onde nós tivemos lá o Batman salvando a prefeita da cidade. Mas as imagens de produção mostram o Pinguim, então, ali no seu carro. Temos algumas imagens ou filmagens de perseguição também. Essas imagens têm dado pra gente ali uma impressão de Os Sopranos, por exemplo, né? Aquelas séries de Máfia. Inclusive, esses Sopranos é muito bom. Então, a abordagem da Máfia nessa série vai ser muito forte. Eu estou gostando desse teor. Realmente, tem tudo pra ser aí uma série muito bem feita envolvendo o universo de Gotham. E foram revelados alguns brinquedinhos, alguns Funkos aí de Flash. Na verdade, já tinha rolado anteriormente algumas imagens vazadas. Mas agora os Funkos, então, desta franquia, ou deste filme especificamente, têm aparecido. Mostrando o Batman e o Coquito. Inclusive, nós teremos uma versão dele sem a máscara do Homem-Morcego, com seus cabelos grisalhos. Tem também o Funko do Batman do Ben Affleck, com seu novo uniforme. E o Funko do Batman ali com uma Batwing. E, além disso, o Michael Shannon acabou dando uma entrevista e falando um pouquinho sobre sua participação no filme como Zod, revivendo este papel. Quando chamaram ele, ele ficou meio confuso em relação à volta do seu personagem. Ele destocou o seguinte. Eu estava confuso. Eu disse. Pelo que eu me lembro, eu acho que eu morri em Man of Steel. Mas então eles me explicaram todo o fenômeno do multiverso. Pois não sou um grande consumidor desses filmes. Não que eu tenha algo contra eles. Adorei fazer Man of Steel. E adoro o Zack Snyder. Sentir que Flash, de certa forma, é muito importante. Foi bom revisitar o personagem. Eu não estive nele por um longo tempo. Ainda ele continua dizendo. Eu tentei voltar para sua pele. Ele é um pouco diferente nesse filme. Não sei como dizer. Não passamos tanto tempo com ele. Então não vemos muito sobre o que ele está passando. Não é necessariamente o filme deste personagem. E ele finaliza destacando um elogio ao diretor Andy Muscats. Eu entrava e saía em algumas semanas. Então foi uma boa maneira de passar um pouco do meu verão na Inglaterra. Andy é um cara adorável. E um grande artista visualmente. Eu me diverti muito. Então lá em junho veremos a volta do Michael Shannon vivendo os Odds. Esse grande personagem. Esse grande vilão do Superman. Que eu gostei muito do Man of Steel. Realmente é um bom personagem. Um bom antagonista aí. Lá no filme do Zack Snyder. E os quadrinhos que vão chegar essa semana na América do Norte são os seguintes. Batgirls número 16. Com o roteiro de Beck Loon, Michael Conrad e desenhos de Neil Gorg. Batman Incorporated número 6. Com o roteiro de Eddie Brisson e desenhos de Michelle Baldini. Batman da The Ventures Continuum Season 3 número 3. Com o roteiro de Paul Dini, Alan Burnt e desenhos de Titan Playton. Multiversity. Harry Screws Up The DCU. Com o roteiro de Frank Thierry e desenhos de Logan Farbear. E para fechar, The Batman Scrooge do Mysteries número 6. Com o roteiro de Evan Cohen e desenhos de Eric Owen. Esse foi mais um Batinho Notícias da Semana. Me traga os seus comentários aqui embaixo. E aproveite e veja outros vídeos do canal. Com as considerações envolvendo então o adiamento do jogo do Esquadrão Suicida. E tem o que salvar? Deixa aqui um emoji morceguinho. Para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marca o sininho para se não adicionar nos vídeos. É isso. Vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. E as suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. E aí E aí